Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje, vamos abordar um confronto épico entre dois tanques de guerra modernos, o Centauro 2 e o Leopard 2. Ambos são verdadeiros gigantes do campo de batalha, projetados para garantir a supremacia no terreno. Vamos analisar sua velocidade e as armas utilizadas. Preparem-se para uma batalha intensa. Se não é inscrito no nosso canal, se inscreva e seja bem-vindo, guerreiro, ao canal Novo Tempo. Velocidade. Começando pela velocidade, o Centauro 2 é conhecido por sua incrível capacidade de deslocamento. Equipado com um motor potente, ele é capaz de atingir velocidades impressionantes em terrenos diversos, alcançando até 110 km por hora. Essa velocidade o torna um tanque ágil e versátil, permitindo uma rápida resposta tática em situações de combate. Já o Leopard 2, outro gigante do campo de batalha, também não fica para trás quando se trata de velocidade. Ele possui um motor altamente eficiente que o impulsiona a alcançar velocidades semelhantes ao Centauro 2. O Leopard 2 pode chegar a aproximadamente 70 km por hora em terrenos variados, o que é uma conquista notável para um tanque pesado como ele. Armas utilizadas. Passando para as armas utilizadas, tanto o Centauro 2 quanto o Leopard 2 são armados até os dentes, prontos para enfrentar qualquer adversário. O Centauro 2 é equipado com um canhão principal de 120 mm, que é capaz de disparar uma variedade de munições, incluindo projéteis perfurantes de alta velocidade e mísseis antitanque. Além disso, ele possui metralhadoras de calibre médio e metralhadoras antiaéreas, garantindo uma cobertura eficaz em diferentes cenários de combate. Por sua vez, o Leopard 2 também carrega um canhão principal de 120 mm, altamente poderoso. Ele é capaz de lançar uma ampla gama de munições, incluindo projéteis APFSDS, disparo de subcalibre com penetrador de armadura estabilizado por aletas e mísseis antitanque. Além disso, o Leopard 2 possui metralhadoras de calibre médio e metralhadoras coaxiais. Conclusão Chegamos ao fim desse emocionante confronto entre o Centauro 2 e o Leopard 2. Ambos os tanques são máquinas formidáveis de guerra, com velocidades impressionantes e armamentos poderosos. No final das contas, a escolha do melhor tanque depende do contexto operacional e das estratégias adotadas. Se gostou, se inscreva no canal. Novo Tempo, até mais! Novo Tempo